Fala, Tecker! O vídeo de hoje vai ser muito legal, porque ele é duplo. Porque eu quero apresentar para vocês uma aplicação de código aberto chamada OMyForm, que é para criar formulários no melhor estilo Typeform. Aqueles formulários modernos, onde a pessoa preenche, clica no Enter, vai para a próxima tela, preenche, clica no Enter, faz umas transições, mostra ali o formulário todo bonitão. Mas quero também mostrar para vocês, meus amigos e amigas Tecker, o OMyForm rodando aqui no Chromebook. Veja bem você! Assim, eu ajudo quem quer comprar um computador, um laptop, para desenvolver ou para aprender programação. E ajudo também quem está procurando uma aplicação completa para a criação de formulários no estilo Typeform. E este é apenas o primeiro vídeo. Caso você tenha dúvida de como o OMyForm funciona, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Se você está procurando uma empresa para hospedar o seu site, sua loja virtual ou a sua aplicação web, dá uma olhadinha no primeiro link aí na descrição para conhecer tudo o que a Ambler tem para oferecer para você. Você vai encontrar as principais ferramentas para colocar o seu projeto no ar. E o mais legal, utilizando o link do TecZoom, você ganha 7 dias grátis para testar tudo na Ambler. Então não perde mais tempo, clica no link e coloca o seu site no ar hoje mesmo. O MyForm é uma aplicação, uma plataforma completa para você criar formulários. O legal é que você tem acesso a uma administração e nessa administração você cria um ou mais formulários de um jeito muito fácil e muito simples. Cada formulário vai ter a sua URL, cada formulário vai ter os seus campos e tudo pode ser personalizado por você, administrador da plataforma, administrador da aplicação OMyForm. Aqui no site oficial você encontra a documentação, encontra dicas de como usar a ferramenta, além do link para o GitHub, porque o OMyForm, como eu já falei, é de código aberto, então você tem acesso ao código fonte dele. E aqui no GitHub é legal também, porque você tem acesso a demo, você tem como ver tudo que a plataforma tem de disponibilidade, o que ela tem de recurso. O legal é que ela é multi-idioma. Olha só, você já tem o OMyForm em português do Brasil, já está pronto ali e você pode instalar já em português. E tem também outros recursos, outras funcionalidades bem interessantes. Aqui no GitHub você tem acesso também às informações sobre a API, como você conecta com a API, como que você consome algo da aplicação e coloca em outro local, como que você acessa tudo que está dentro ali dos seus formulários, então isso é sensacional. E agora eu quero mostrar o OMyForm rodando aqui no meu Chromebook. Para facilitar a instalação e configuração do OMyForm, eu estou utilizando o terminal, o Linux, aqui no meu Chromebook. E olha só que legal, aqui no terminal eu instalei tudo o que ele precisa, mas o principal é que eu consigo rodar no Docker. Olha que sensacional, eu estou com o Docker e o Docker Composer aqui no meu Chromebook, rodando dentro do Linux, dentro do Chrome OS, isso é sensacional. Então está aqui rodando a aplicação, esse aqui é o site, é a aplicação já rodando bonitinha. Ela não tem nada, porque a ideia do OMyForm é te dar uma plataforma completa para que você possa criar formulários. Então você tem que fazer o login. E o ideal é que a primeira vez que você abre a aplicação aí no seu computador ou no seu servidor, é que você logue como root root, que é o login do administrador. Depois você pode trocar essa senha, este usuário, para deixar tudo mais seguro. Mas assim que você instala e configura o OMyForm, o primeiro login, a primeira conta administrativa que ele tem é o root root. Então toma cuidado aí para não deixar isso no ar, porque se alguém ver que é o OMyForm que está rodando lá, ele pode acessar com essas informações que já faz parte aqui da aplicação. Então a hora que você entra aqui, olha só que legal, você tem a parte de perfil, então você pode aqui mudar a senha, mudar o usuário e você tem aqui os formulários e tem também a administração dos usuários. Então você pode criar um novo superuser, você pode criar um usuário padrão, isso tudo você pode fazer direto no OMyForm. Por quê? Você de repente quer que um usuário aí que trabalha com você, uma pessoa que trabalha com você, crie formulários ali para, sei lá, para a contabilidade ou crie formulários para a área administrativa da empresa, para o RH. Então você sobe o OMyForm aí no seu servidor, libera um acesso, ensina as pessoas a criarem os formulários e aí elas podem ir criando e cada um vai ter uma URL e com isso ela pode distribuir isso para a empresa toda ou só para as áreas que ela acha que precisam ter acesso àquele formulário. Ou então você pode criar um formulário, de repente, de contato ou de lead e colocar ele onde você quiser, porque daí você tem a URL única, você tem APIs para trabalhar com o OMyForm do jeito que você achar melhor. Voltando aqui para a aplicação, ele tem aqui o campo de formulários, de forms, onde você tem acesso aos formulários já criados, você pode editar estes formulários, né? E você pode criar novos formulários. Então eu vou criar um formulário novo aqui rapidinho, só para você ver como é. Então aqui o que é? Ele está online ou não? Está, está online. Então eu vou dar um título para ele, vou chamar ele de formulário techer, né? Vamos pôr um acento aqui para ficar bonito, né? Vamos pôr um formulário techer. É interessante que você saiba que a tradução é meio que feita automagicamente. Então tem alguns errinhos de português ali, você precisa ficar esperto nisso. Mas o código é totalmente aberto, você mesmo pode personalizar ali as traduções. Você quer que apareça o footer ou não? Eu vou dizer que sim. E vou salvar. A partir deste momento, ele vai criar o formulário aqui dentro da aplicação. E eu já posso começar a criar os campos. E olha só que legal. Você tem aqui os campos do formulário, você tem os tipos de campos que você quer criar. Então eu vou falar o seguinte, eu vou pôr um aqui, um testline. No título eu vou pôr nome, a descrição é, sei lá, digite seu nome, né? Aí você põe o que você quiser. É obrigatório? Sim, é obrigatório. E aí eu falo o seguinte, eu quero mais um campo aqui, hein? Então eu vou pegar um campo de e-mail, né? Vamos fazer um formulário aqui bem simples, de e-mail. Crie um novo campo, vem aqui no título e coloca o e-mail. A descrição é digite seu e-mail. Também é obrigatório. Vou adicionar mais um aqui e vou fazer o seguinte, vou pegar um teste área, né? Pra pessoa digitar um texto maior, um texto grande. Venho aqui e coloco mensagem, né? Daí põe aqui, digite, opa, dedinho nervoso. Digite sua mensagem. Tá lá. Esse não vai ser requerido, né? Não vai ser obrigatório. Deixo assim. Daí terminei de fazer isso, ó. Clico em salvar. Nesse momento, o meu formulário já pode ser utilizado. Porque se eu vier aqui no campo de formulários, né? E atualizar aqui só pra ele mostrar. Olha só. Eu tô com o formulário Tecker aqui. Ele criou uma URL única. Se eu acessar esta URL única, olha só o formulário que eu criei. Eu digito o meu nome, Reinaldo Siloto. Daí eu venho aqui, ó. Next. Ele vai pro próximo. Vou pôr aqui o meu e-mail. TechZoom, arroba TechZoom. Tem validação. Olha só que legal. Vou no Next. Aqui tem o campo que não é obrigatório, né? Blá, 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 blá. Ou não digito nada. Clico em Next. E aqui, ó. Obrigado por ter enviado. E tem alguns detalhes que você pode ir mexendo, que você pode ir personalizando. Mas o importante é que o All My Form tem todos os recursos, todas as funcionalidades que você precisa para deixar ali o formulário online com uma URL única que você pode personalizar, que você pode mexer nela. E fora isso, você ainda tem como personalizar. Você pode alterar o nome do formulário, você pode mexer nas cores, você pode brincar ali com as notificações, que a página inicial você pode personalizar ela também. A página final você também pode personalizar. E tudo isso você faz direto na administração. O All My Forms é completo e você pode ter o seu próprio Typeform no seu servidor. Muito bom, hein, Taker? Agora é o seguinte, se você achar que merece uma continuação, onde eu vou falar sobre as APIs do All My Forms, onde eu vou mostrar como você configura tudo, como você altera os recursos, deixe nos comentários. Porque daí eu faço uma continuação, onde a gente vai mexer com os códigos, vou mostrar um pouco mais de como trabalhar com o Chromebook e assim a gente faz um conteúdo super bacana. Então, se você quer saber mais sobre esta aplicação, sobre criação de formulários, deixe nos comentários. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. E valeu! Um, dois, um, dois. Beba água, TechCast. Beba muita água que faz bem demais. Agora eu tenho duas gatinhas, né? Eu tenho uma persa e uma exótica. Eu nem sabia que tinha essa variação dentro dos gatos persa. Mas tem tanto pelo, tanto pelo em casa, que eu acho que eu vou trocar minha barba por pelugem. Eu tenho um, dois, um, dois.